Na revista Oeste, Paraná, aspas, tem nível cultural superior ao norte e ao nordeste. Isso daí foi uma fala do desembargador Mário Elton Jorge. Essa afirmação aconteceu na quinta-feira, dia 13 de abril. Ele negou que a declaração foi preconceituosa porque estava dentro de um contexto. Ele estava falando de roubalheira generalizada, ele se referia aos crimes de colarinho branco na sua região. E ele falou que isso acontece no Paraná, estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, ao nordeste. É um país que não tem esse jogo político dos outros estados. Aqui no Paraná é uma vergonha. E o que ele está falando aqui, e ele fala durante uma hora sobre isso, porque faz parte da discussão que ele tem no Tribunal de Justiça, e que depois eu sugiro que as pessoas, antes de criticar o desembargador, assistam ao vídeo para não sair por aí achando que ele é transfóbico, ele é racista, ele é machista, ele é fascista. Xenófobo. Só que, meu caro Adriles Jorge, ele já recebeu do CNJ uma reclamação e ele vai responder um processo disciplinar no CNJ. Eu acho que a fala dele foi tirada de contexto, ele estava falando mal do Paraná, que o Paraná tinha uma cultura, que seja política, eleitoral, não tão conspurcada quanto a do nordeste, que a gente sabe que tem coronelismo no nordeste, tem venda de votos por uma questão de miséria, por uma questão de pobreza, então a comparação pode até ser descabida. Mas, cara, ontem a gente estava numa discussão aqui, eu e a Uafá, e ela me acusou também de darwinismo sociocultural, porque eu falei que a cultura ocidental era melhor. Dei ele de nada. Porque eu falei que a cultura ocidental era melhor porque é indígena em vários aspectos. Isso quer dizer que eu sou preconceituoso? Não. Eu acho que existem diferenças culturais que possam aferir, fazer uma pessoa aferir, que existem civilizações, ou regiões, ou pessoas, ou mesmo culturas superiores às outras, sim. Se eu não puder falar isso, eu não posso fazer nenhum tipo de opinião sobre nada. Dizer que a cultura americana é melhor que algum país, sei lá, no centro da África, que corta o clitóris de uma mulher, que mutila genitalmente uma mulher, para que ela não sinta prazer. Eu não posso dizer que isso é um princípio cultural inferior à cultura ocidental? Dizer que existe uma cultura que permite, que manda, aliás, que mulheres que são estupradas casarem com o estuprador, porque, eventualmente, a desonra é da mulher que foi estuprada. Eu tenho que nivelar isso à cultura ocidental? Ou seja, existem, sim, princípios culturais superiores. Sabe qual é a maior superioridade cultural do Ocidente? Vou te dizer que é exatamente o princípio cristão de tolerância. De perceber que alguém que você acha que esteja equivocado, ou que acha que é normal estuprar uma mulher, ou mutilar uma mulher, possa ser resgatado dentro de um princípio de relatividade, entender como que aquela cultura foi levada àquele princípio de barbárie, e resgatar a pessoa da barbárie. Se você não puder estabelecer uma comparação sistemática de uma cultura à outra, para perceber que existem valores, valores, por exemplo, como os direitos humanos, você não poder torturar uma pessoa, você não poder matar uma pessoa, não ser legítima defesa, dizer que isso não é uma diferença cultural que transforma uma cultura em superior à outra, então você não pode estabelecer qualquer critério de aferição da realidade em si. Você vai permitir que pessoas matem outras, roubem outras, você vai permitir que uma cultura de uma determinada região do país incentive o coronelismo, você não pode criticar essa cultura como sendo inferior ou superior ou igual à sua. Ou seja, você pode e deve poder dizer que existem princípios culturais relativamente ou absolutamente superiores a outros. Se você criminaliza tudo como preconceito, pior, como racismo, você diz que há o coronelismo no Nordeste, que pessoas vendem seus votos, então você não pode fazer nenhum tipo de julgamento moral, e em não fazendo um julgamento moral, você não pode contribuir para a melhoria daquela cultura, daquela região, para sair desse primitivismo de um coronelismo, ou de uma mutação genital, ou de uma apologia ou estupro. É esse o mal desse pseudo-progressismo politicamente correto, dizer que todas as culturas são boas? Não! A maioria das culturas do mundo, aliás, estão muito ruins, tem mutilação genital, tem cultura ao estupro, tem opressão de todo tipo à população, e você não poder dizer que essa cultura é inferior? Ou seja, esse é um problema judicial, midiático, cultural, desse pseudo-progressismo que nivela tudo e todos, e transforma o mundo numa grande princípio de injustiça, em que você não pode dar a sua opinião para melhorar a cultura alheia, que às vezes, sim, é inferior à sua. Legenda Adriana Zanotto